Mas o ano já chegou ao fim Agradecemos ao Senhor por estar conosco Por Tua graça, misericórdia Deus da provisão em todo o tempo Em todo o tempo A Maria do café Não, a Sandra do café Vou fechar aqui a porta Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Me responda aí nos comentários Se está tudo bem, se está melhor Se está bom, se está bom Vamos parar de enrolação Gente, hoje é dia primeiro Eu quero desejar Para você, para toda a sua família Para os seus familiares Para todos Um feliz ano novo para vocês Um ano abençoado Um ano cheio de paz De alegria, de vitória De vitórias E de tudo de bom, gente Olha, com Deus no coração Com Deus na frente Vai dar tudo certo Hoje é primeiro, né? De 2020 Deus abençoe a sua vida Se inscreve no canal Para você não perder nenhum vídeo Dê um like aí E assim no sininho Assina o sininho Assina o sininho Assina o sininho Ai, lembrei Ativa o sininho Para você não perder nenhum vídeo Tá bom? E tchau Beijo no coração Fique com Deus Gente, esqueci de falar Para vocês Que esse barulho É de chuva Tá maravilhoso Lá fora Tá chovendo demais Vou mostrar aqui um pouquinho Um pedacinho de chuva Para vocês Um pedacinho Para... Vou mostrar aqui Um pouquinho Para vocês De primeiro Só chuva Só vitória Só bênção Você abriu o portão Só para ver lá Lá de fora Lá na rua Na rua Que rua o quê? Terminamos um ano novo Cheio de paz De alegria E amor De Deus mais e mais E que haja união Em cada família Que a igreja do Senhor Esteja comprometida Ele tem a ver Ele tem a ver Primeiro